Quem vai votar do senhor Henrique Galerys para presidente da república? Levanta a mão! Henrique Galerys! Quem vai votar do senhor Geraldo Alckmin para presidente da república? Levanta a mão, Geraldo Alckmin! Levantou a mão uma pessoa ali, demais! Pode levantar a mão aqui, é democracia, não quero fazer nada! Pessoal, Geraldo Alckmin! Quem vai votar? Quem mais tem candidato aí? O Álvaro? 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 Ciro Gómez! Ah, quem vai votar do senhor Ciro Gómez? Duas pessoas que lembraram o nome dele? Calma, quem vai votar? Álvaro Dias! Quem vai votar do Álvaro Dias? Uma pessoa, duas, três... Três aqui, Álvaro Dias... Quatro, cinco, seis... O pessoal da república está votando na loucura! Quem vai votar no Lula, se ele for candidato novamente? O senhor aqui no Lula, ali no Lula... Bicho ali, Lula... Tem mais quatro... Lá, dá um ponto cinco, calma... Tem mais seis... Tem mais... Quem vai votar na Dilma, se ela voltar? Quem vai votar no Bolsonaro? Bolsonaro! Vitor! 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 E E E E